Esportivamente falando, eu não trocaria aqui por acho que quase nenhum lugar, cara, porque eu nunca fiz tanta prova gastando tanto pouco dinheiro na minha vida. O acesso ao material esportivo aqui é muito acessível. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje, com mais alguns componentes da equipe Corrida Perfeita, estou com o Tiagão ao meu lado no vídeo, para quem está vendo pelo vídeo, e abaixo, bem, não sei se abaixo, mas com a gente, o Marcos, está em algum canto. O Marcos, diretamente da Espanha, o cara que é o primeiro contato, digamos assim, de quem manda perguntas para a gente, tem dúvidas, está junto, e trabalha diretamente com a galera do Clube Corrida Perfeita, e que além disso, de ser um grande colaborador da equipe do Corrida Perfeita, é também atleta. E hoje, estamos aqui eu, o Tiagão e o Marcos, para bater um papo sobre o treinamento na Europa, como é que esse negócio é tão lindo, é tão bonito, a grama é mais verde, como o pessoal gosta de dizer lá no vizinho, né? Então vamos bater um papo tranquilão sobre isso, treinamento, coisas afins na Europa. O sonho dourado de muitas pessoas. E aí, Marcão, como é que você está, cara? De boa? Fala, pessoal. Bom dia aí, Tiago, Andrei. Obrigado por ter aberto aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês e para mais pessoas. Tentar aí dividir um pouco da minha experiência e o que eu puder aportar aí para as pessoas poderem imaginar como é que é a treinamento. Dividir, não. Compartilhar, porque quando a gente troca ideia, a gente multiplica, a gente não divide. Bem colocado. Mas enfim, cara, parte da grama, a grama é igual, cara, mas o asfalto é melhor. Isso com certeza. O asfalto é melhor. Então, cara, tudo, né? Pontos positivos, pontos negativos. Você já está treinando há quanto tempo aí na Europa, Marcos? Porque você está numa equipe, existem divisões aí. Você não está aí só treinando, passeando. Você faz parte de uma equipe hoje que, se eu não me engano, você está na segunda divisão ou na primeira divisão aí do triatlon da Europa, né? Competindo regionalmente. Como é que funciona tudo isso, toda essa estrutura? E há quanto tempo você está treinando aí, cara? Então, cara, começou em 2016. Quando eu cheguei aqui, foi todo um processo de entendimento, né? Procurar uma equipe, pra quem treinar. E eu comecei numa equipe pequena da cidade onde eu morava, em Ourense. O pessoal do clube de natação lá montou uma equipe nova. E eu participei desde o início com eles lá pra tentar arrancar uma sessão de triatlon, né? Porque é um clube de natação bem tradicional da cidade. Então, comecei com eles a parte do triatlon. E ali comecei a dar os meus primeiros passos, competições regionais. Ainda nem participava das divisões, né? Que é uma coisa que a gente pode depois detalhar um pouquinho aqui. Eu competi, então, a nível regional com eles. 2016, 2017 e 2018. E desde o ano passado, eu já tô numa equipe que disputa triatlon, nível nacional, em primeira divisão, que eles chamam de categoria de elite. E depois, indo o atlon, segunda divisão. A gente tá tentando subir ainda aqui. Não, legal. E qual foi o impacto que você viu dos atletas aí? Tanto do nível de organização quanto ao nível de performance. Como é que é o nível dessa galera? Esse é um negócio muito hardcore. Porque uma coisa diferente que tem na Europa, que aqui no Brasil tem muito, talvez isso possa também explicar um pouco do crescimento desse esporte amador. É a gratificação do atleta amador aí de group, que ganha troféu, ganha coisas. E aí, na Europa não tem muito isso. Como é que funciona aí? Pelo menos na Europa, não toda, né? Mas na Espanha, especificamente falando. Sim, sim. Aqui, até André ia comentar também isso, que existem dois modelos de negócio do esporte que se costuma dividir, que é o europeu e o americano, né? No modelo europeu, a característica do age group, né? Os pontos de idade, ela não existe muito, né? Aqui é bem mais voltado às competições para as categorias que eles chamam de absoluto e barra elite. E depois, o que eles dão muito valor são as categorias de base, né? Tanto que aqui, depois dos 23 anos, todo mundo é absoluto, até os 70 anos. Só que abaixo disso, existem diversas categorias. Isso para amadores, né? Isso no amador e elite nacional também. Mas lembrando que todo amador é federado, né? Não tem um amador fora da federação, como aqui. Exatamente. Não estou vinculado a nenhuma federação, não estou vinculado a SEBIAD. Não pode competir, né? Você tem que ir na corrida assim. Na sua assinatura, né? Na corrida também é assim ou não? Na corrida, se tu não quiser se federar por algum clube, tu sempre tem que pagar um seguro federado de um dia, né? E aí tu te vincula à federação, para se acontecer algum acidente contigo, alguma coisa que está coberta. Mas, via de regra, todo mundo é vinculado a algum clube, mesmo que seja um clube de amigos, assim. Entendi. Então, tem diversos níveis na corrida. E esse tem um vínculo direto com a confederação. Exatamente. Com a federação regional, né? Não ficar muito solto como é aqui, né? Que qualquer um levanta uma tenda, tem uma assessoria e ninguém responde a ninguém superior. Esse é um formato diferente também. Aqui não existem assessorias esportivas, né? Normalmente é um clube mesmo. Clube de atletismo da cidade tal. Clube de triatlon da cidade tal. E as pessoas prestam assessoria, no caso, dentro desses clubes, né? Você encontrar um treinador, provavelmente ele vai estar vinculado a um clube, alguma coisa assim. Ou ele vai ser um personal, né? Uma pessoa que treina por sua conta, assim, as pessoas. E é caro, cara, se vincular a um clube aí? Quanto é que custa pra você praticar? Muito barato, cara. Aqui o acesso às instalações varia de acordo com o município, porque elas são todas municipais, né? Então, qualquer município com mais de 5 mil habitantes já tem piscina. É uma lei que inventaram aqui na Espanha nos anos 2000 e alguma coisa. Que a unidade municipal... A piscina é pública. A piscina é pública, exatamente. E geralmente são piscinas de 25 metros, né? Com 6 raios. Em raras exceções, a piscina é de 50. Não existem clubes privados pra treinar aqui, né? Como é um formato bem habitual no Brasil. O que deixa o esporte menos elitizado, vamos dizer assim, né? No caso do triatlon, que é um grande limitante, né? É um grande limitante, com certeza, na realidade do Brasil. E a galera não tem onde treinar natação, né? Porque o clube é uma coisa meio inacessível. Sim. E eu tive aí, né, Marcos? Passei aí na tua cidade quando eu fui pro Mundial de Duatlon, que foi pertinho de você. E eu vi muito disso na prática mesmo, né? Praticamente todas as cidades você passavam pela piscina e tal. E em muitas também a pista de atletismo, né? Existe alguma regra específica também pra pista de treino que os corredores tanto desejam aqui no Brasil? Tem uma pista de treino de 400 metros? Tem alguma regra nesse sentido? Sua cidade tem? Outras cidades têm? Como é que funciona? Ah, então. Eu acho que a cada raio de distância tem que ter uma pista de atletismo. E aqui onde eu tô, eu sei que numa distância de 20 quilômetros, tem duas pistas. Uma em Ribeira e outra em Puebla, que é uma cidade aqui do lado. São duas cidades vizinhas aqui de onde eu tô. E aberto ao público, qualquer um pode chegar lá e entrar. Ou você tem que apresentar a carteirinha da federação? Você tem que estar vinculado a alguma coisa? Tem uma que é aberta-aberta. O que acaba que ela tem o Tartan mais zoado também, né? Então, ali... O Tartan é o piso da pista, né? Exatamente. Aquela baixinha ali, né? Cada uma delas tem a seis raias, 400 metros normal. Aliás, uma delas tem oito raias. E uma tem que pagar, mas é um valor bem simbólico, tipo dois euros. E a outra é... Um mês, por ano? Por uso. Por uso. Eu usei uma dessa. Eu usei uma dessa em Barcelona nessa mesma viagem, né? Eu lembro que eu cheguei lá e tinha lá as federações, os clubes, né? Se você fosse do clube e pagasse lá a mensalidade, você já tinha acesso à pista ilimitado. E eu, como era um avulso ali por um dia, eu paguei uns cinco euros por ser estrangeiro. Porque se eu fosse nativo mesmo, espanhol, parece que eu pagaria mais barato ainda. Por um uso no dia, pra eu entrar e usar o quanto eu quisesse. É bacana que isso propicia a entrada de muita gente no esporte, né? Você tem uma ideia do número de praticantes hoje, federados aí na Espanha? Como é que tá? Como é que anda o estímulo? Porque a gente vê que a Espanha é hoje um dos expoentes, tanto no triátil, quanto na própria corrida curta ali. Ela tá crescendo bastante. Eu sei que o número de federados, ele aumenta bastante cada ano. Mas eu não sei te dizer o número exato de atletas federados nem por nacional nem regional. Só por uma ideia, tem quantas divisões aí dentro do triátil, da corrida, desses campeonatos aí? Você tem como falar? No triátil são quatro divisões. Tem a divisão de acesso, a terceira divisão, e aí já são 40 equipes. A segunda divisão, que são 40 equipes, e a primeira divisão, que é a que a gente tá, que são 15 equipes. E aí tu tem que ir subindo, né? E é por performance que a equipe vai subindo, é o atleta que vai subindo, é a equipe toda. É uma vaga. Como é que consegue essa vaga aí em cada... Então, o que deixa mais interessante a competição aqui, cara, é que ela possui diversos formatos, né? Tem a que eles chamam de Copa do Rei, que soma a pontuação individual de cada atleta na distância sprint. Sai todo mundo junto, e aí os atletas de cada clube, depois, dependendo da colocação deles, vai somando os pontos. E a equipe que tem mais pontos, depois vai subindo e vai baixando, né? Depois tem a que eles chamam de campeonato por clubes, que aí é um formato que eles têm aqui, bem comum, cara, no teatro, que não existe... Bom, eu nunca vi no Brasil, pelo menos, que ele é o teatro contra-relógio. Os seis integrantes da equipe, eles têm que ir juntos o tempo todo. Eles não podem se... não podem deixar o cara pra trás, vamos dizer assim, né? A distância máxima, né, que eles podem ficar um do outro, né? É, tem tipo assim, se tu desligar o cara a 50 metros, esse cara tá eliminado. E se tu ficar com menos de quatro pessoas, a equipe é eliminada. Então, tu sai com seis e pode abandonar dois. É tipo o mesmo formato do contra-relógio de equipe e do ciclismo, né? É igual, exatamente. Então, a equipe que consegue formar um time homogêneo de nadadores, ciclistas e corredores, né? E atletas que sejam bem parelhos nas três disciplinas, provavelmente vai ser a equipe que vai ganhar. Porque tem equipe que, às vezes, monta um time de nadador que sai primeiríssimo da água, só que os caras são um ciclista perneta e essa equipe já não vai ganhar. Então, é bem dinâmica a prova, é bem legal. É, e é interessante, né, que você dá um novo formato à competição, não fica só na questão individual mesmo, né? Sim, começa aquele quebra-cabeça. Tem que se preocupar com o seu amigo. É, torna mais legal, atrai mais, né, dentro do esporte. E depois também tem a prova por revezamento. Então, são esses três tipos de prova que ocorrem no calendário anual, pra formar o ranking. E a prova por revezamento, daí é revezamento mesmo. Eu faço um teatro super sprint, que são 350 de natação, 10 de bike e 1.500 de corrida. E toco na mão do colega, o colega sai e acima, são seis componentes. E aí, quem fizer o menor tempo ganha, né? É tipo o relay aí, que deve ir pras Olimpíadas. Exatamente, é o relay. E vai, né? Quando tiver a Olimpíada, vai ter o relay. É, a gente tá aqui gravando no momento da quarentena, pra quem tá escutando a gente, e vivemos esse momento aí de incertezas, né? Tá tudo suspenso, cara, até outubro. Todas as provas suspensas desse calendário, essas provas todas que eu falei pra vocês. E estamos em momentos diferentes, né? Porque o Marques acabou de sair de um real lockdown. Ficou... Foram 45 dias presos dentro de casa, né, mano? Sete semanas. Sete semanas aí presos dentro de casa, não podia fazer esporte, atividade física, era só... Proibido mesmo, né? Proibido de verdade, não era recomendação. Eram 400 euros, não é? Eram 200 euros a multa? 600. 600 euros. Tem até um videozinho que viralizou, acho que foi aí na Espanha, né? Que o cara tava correndo na praia, o policial foi correndo atrás dele, ele apertou o passo pra não ser pego, não foi? Não, e ainda perguntou pra ele aí, e o quilômetro, cara? Quanto é que tá saindo? O peito aí. Aí o cara apertou e fugiu. Não sei se pegaram o cara depois e... Cara, a galera tá fazendo estrava pra pegar a galera aqui, cara. É, e agora, a gente tá gravando isso, mas na semana agora vocês foram liberados pra fazer atividade física pela manhã, né? Num certo horário ali, num certo raio. Conta aí como é que foi essa experiência agora de tá solto, cachorro solto agora, tá correndo pra lá, pra gelado. Primeiro dia que eu saí pra correr foi horrível, né? Cheguei em casa, eu tava olhando pras minhas pernas assim, eis, cara, o que tá acontecendo aqui? Porque 50 dias sem correr, nada, né? Eu até tentei correr na garagem dois, três dias, mas não vale a pena, nada. Como é que foi o prazer da corrida, de você olhar pro céu de novo, né? Você se reencontrar com a corrida, que já é uma coisa gostosa ao ar livre, né? Cara, me meti no mato por gosto, e cara, quando eu comecei a escutar os passarinhos cantando e o vento batendo na árvore, eu pensei, bah, é por isso que eu corro na rua, cara. Não tem preço, cara. Tem preço, é um negócio que a gente costuma não dar muito valor. A galera fala, né, tipo, assim, ah, agora a gente vai dar valor. Eu sempre dei valor pra esse tipo de coisa outdoor, né? Eu sempre parei pra meditar e olhar a paisagem, mesmo que seja um treino muito sério, se eu vejo que tem uma paisagem que vale a pena olhar, eu paro, tiro fotinho e é isso aí. Mas teve um sabor especial agora, cara. Olhar a árvore balançando e o passarinho cantando no fundo foi demais, cara. Foi demais. De chorar. Ele fala aí que as pernas doeram também, mas ele foi sair pra primeira corrida e já tava na gala, né? Foi uma hora, pelo menos, de treino que você fez, né? Uma horinha, cara. Uma horinha, porque eu tava afim de passear na rua mesmo. Você é atleta, experiente e tudo, mas sente, né? É, e tem o permitido. Quanto tempo que é que pode ficar na rua fazendo atividade física agora? Atividade física, dentro da franja horária que eles estabeleceram, né? De seis a dez da manhã e depois de oito a onze da noite, pode usar todo esse horário se tu quiser. E tu não pode sair de dentro da cidade, né? Sim. Dá pra fazer muita coisa. Dá, dá pra fazer bastante coisa. E depois passeio, né? Familiar, assim, é uma hora e no raio de um plano pra tua casa. É, mas isso aí já é. Agora falando das corridas aí também, das provas de corrida, já que a gente tem a maioria aqui das pessoas acompanhando corredores, quais as, eu já vi que você já fez algumas provas de corrida aí, né? Corrida pura mesmo. Quais as principais diferenças aí que você vê entre as corridas do Brasil e as corridas na Espanha especificamente ou outras que você tenha feito em outros países da Europa que você visitou? Cara, o preço da inscrição é o que mais marca, com certeza. Aqui, assim, a corrida custar mais de dez euros. E, assim, só pra situar um pouco quem tá ouvindo também, né? O salário mínimo na Espanha, ele é bem parecido com o salário mínimo do Brasil, né? São oitocentos e trinta euros. Então... Peraí, como é que é parecido? Calma aí. Multiplique isso aí por seis, pô. Tenta ser que você... Não, mas ninguém que mora aqui paga aluguel em real, né? Então, mas aqui a possibilidade de compra sobre isso é que o real é mil e alguma coisa. Novecentos e noventa, que tá o mínimo. Mas, então, no Brasil, a pessoa ganha menos de mil reais de salário mínimo, mas a inscrição da prova custa 150 pila, né? Isso. Aqui a galera ganha oitocentos e alguma coisa e a inscrição custa cinco pila. Sim, sim, sim. Claro, então essa é a diferença, né, cara? É proporcional, né? A prova ser mais do que... Prova de corrida, né? Ser mais do que 10 euros de inscrição é escândalo. Ninguém se inscreve. É simples assim. Mas as provas tem essa perfumaria toda que tem aqui de kit, de camiseta, ou é só uma... Estrutura de chegar, estrutura de... Camiseta, todas tem. É bem básico, assim, porque normalmente quem patrocina é a prefeitura, né? Eles dão o lugar onde está acontecendo a prova e eles subsidiam, assim, o material de brinde. Mas, assim, medalha bonitona, chinelinho, mochila, essas coisas não tem. Isso é bem coisa mais de prova já, mais alto nível, né? Vamos dizer assim, meio iron, meio iron. Você já fez prova maior, tipo, em Metrópole, Madrid, Valência, tem as grandes maratonas aí, Barcelona. Eu corri já uma corrida de 10k em Madrid e também, cara, foi simples, assim, o kit não tinha nada demais, era uma camiseta mesmo e também custou 8 pilas. Mas não era uma grande prova, não. Digo assim, essas provas que tem AP no Internacional, você não vai fazer nenhuma, não, né? Pra saber a diferença. Não, eu não fiz nenhuma major aqui na Espanha, ainda não. É, mas... Mas aí eu digo grandes provas, né? Tipo, Barcelona, tipo, Maratona de Sevilha, que é a Maratona de Valência, que é muito conhecida da sua cidade. Exatamente. É, mas isso aí também tem muito do mercado, né, cara? O mercado, o que no Brasil, acho que tem um apelo maior pro consumo da corrida ou não. Você, apesar de estar aí na Espanha, você sabe como é que funciona o mercado aqui no Brasil, as corridas, as circuitas, as estações, as CIS, não sei o que, que tem um... A GRIF, né? A GRIF, né? A GRIF, tem uma GRIF, né, que se trabalha muito. Existem também essas GRIFs trabalhando aí na Espanha, nesse sentido? Existem as maiores, cara, que são, tipo, a franquia do Iron, por exemplo, né? Elas estão presentes aqui na Espanha e essas grandes maratonas também que tu falou, tipo, de Sevilha, de Valência, normalmente tem um grande sponsor por trás, assim, né? Allianz Seguros, ou então Mitsubishi, não sei o que lá, sempre tem o nome de uma marca. New Balance é forte aí também, patrocinado, né? A New Balance é muito forte, cara. A New Balance e a Nike são duas marcas que vendem muito na Espanha. A maioria dos tênis que eu vejo a galera usando são dessas duas marcas. Interessante. Interessante. Eu tinha falado também, né? Mas aí, se tem problema, que nem no Brasil, cara, de... Problema no Brasil que eu digo que tem um limite de tamanhos e modelos que você encontra pra usar, ou é algo mais americanizado, no qual você tem tênis curto, tênis largo, tênis meio centímetro, três centímetros, unha curta, unha longa? O que eu vejo que tem mais aqui disponibilidade de marcas e de descontos, assim, mas essa grande variedade que tem, que nem nos Estados Unidos, né? O tênis narrow ou wide, esse eu nunca vi pra vender aqui. Eles têm muitos, é... Os tamanhos divididos por terços e metades, né? Tipo, eu uso 46 dois terços aqui na Europa. Seria tipo... 43,5 no Brasil, uma coisa assim. Então, você tem um tamanho, mas que é mais regular, né? Não é aquele negócio de um tronco grande e um muito curto, né? Você tem um... É, ele dá mini-saltos entre os tamanhos de tênis. O Marcos é pesudo, rapaz. Ele pegou minha sapatilha de ciclismo aqui no Brasil na última visita dele, 42, acho que ele teve que andar com os pés, com os dedos, tudo encurtado. Com os dedos pra caber. Isso é porque ele é menor que eu na altura. Tipo, tipo aquele... Tipo o pé da fera, né? No X-Men, que ficava com os dedos dos sapatos. Depois ele é esticando e... Os dedos gigantes. Pé de papo pra nadar, cara. Isso não é pra nadar, não. Com certeza. Ih, porra... Ah, e foi você também que pegou aquela meia gigante que o pessoal da Compra Esporte tinha mandado pra gente. E aí, você viu? Vocês abandonaram a meia, você viu perfeito, cara. Pesão desse aí, o pé grande. O pé grande da Espanha. Aquela meia de recovery. Tinha comentado ali a comparação das provas aqui com as que eu via no Brasil. Eu acho que o modelo de evento da prova no Brasil, ele é bem mais americanizado, assim, ele valoriza mais a experiência do corredor, né? Tem show depois, tem buffet de fruta e de fundi, de churrasco livre. Não é só a corrida, né? Não, e tem aquecimento antes com uma galera fazendo agito no palco e um portal pra tirar foto. Cara, isso eu nunca vi aqui. Não existe. É tipo assim, aqui tem o arco da meta e a galera na frente ali sai o estouro da boiada e é isso aí, cara. Corre, doido. É, nem tem aquelas empresas, né? Que batem as fotos pra você comprar depois nas pequenas provas. Então, isso bem curioso aqui, cara. Aqui a galera dá de graça as fotos, cara. É tipo o hobby dos malucos. Tipo, tem o fotógrafo fulano. O cara é famosão. A galera toda conhece o cara. E tem lá o Google Drive. Tu entra, baixa a foto que tu quer. Claro, não tem aquele negócio de procurar o teu numerozinho lá, né? Que é fácil, né? Tem que catar tudo mesmo ali. Mas, cara, aqui eu inclusive fiz em 2018 uma prova de Iron aqui e as fotos tudo de graça, cara. Os caras estavam dando as fotos. Até na do Iron, né? Até na do Iron. É, mas aí não era oficial, não era o Finish Mix que te cobra um caminhão pra você ter as piores fotos e os maiores preços. Meu Deus do céu. Mas beleza. Pois é, Marco. Então, você vê que tem muita diferença, né? Entre o espírito esportivo europeu e o espírito esportivo no Brasil. E você vê que a gente tá ligado muito mais à festa do que propriamente à performance em si, né? Sim. É a experiência. E o que a gente gosta de dizer muito sobre como que a gente se conecta com a corrida, né? Por que que você tá correndo. E você vê que no mundo inteiro é de uma forma diferente. E isso também se liga muito à questão da preparação do corpo para o evento, né? Para a própria prática. Como é que você vê a questão da lesão aí na Espanha, dos seus colegas, a galera? Se pessoas se preparam mais ou se você vê muita gente, tipo, fora de preparação, fazendo os desafios. Porque é muito comum aqui no Brasil a pessoa ter a honra de querer fazer os 42, mas ela não tá com a preparação correta, ela não tá com o peso correto, digamos. Peso correto porque você vai estressar menos o seu corpo, tá no mais leve, né? E você não se preparou muito bem, mas quer fazer de qualquer jeito. E isso a gente sabe que acaba gerando um número de lesão. E o que eu vi, pelo menos no mundo inteiro, muito isso, muito pela questão americanizada, da experiência, das pessoas que verem que verem participar, houve um grande aumento, né? Ao longo do tempo, o número de praticantes de atividade física. Mas a preparação para a mesma se diminuiu. Tem muito mais gente recreacional do que propriamente o esporte como treinamento. Como é que você vê isso aí na Espanha, nas regiões aí? Como é que é essa situação? Só complementando também, complementando a pergunta do Andrei, Marcos, fala sobre até a sua experiência na questão da técnica, né? Do que a gente ensina aqui no Brasil com Corrida Perfeita em 2016 e o que você viu quando começou a trabalhar com a gente em 2018, né? Que você começou? Foi. Em 2018. Cara, então, aqui eu acho que isso é um pouco do ser humano, assim, né? Tipo, de se lançar para se desafiar nas coisas e começar a ter esse tipo de influência, principalmente das redes sociais, do ver que o fulano faz e que eu também posso fazer. E eu também quero ser o Joãozinho Maratonista ou o Iron Fulaninho. Então, eu acho que... Isso rola nas redes também, nas redes sociais agora no Brasil. Rola, cara. Que tem muito influencer de... Muito influencer de Instagram, que tem os reais e os falsos, né? Como sempre. Tem galera que fala de verdade mesmo. É, acho que isso é bem do ser humano mesmo, cara. E tem bastante gente que eu vejo que se joga, assim, despreparado em promos. E isso em diversos tipos de provas aqui, cara. No triatlon, um pouco menos. Eu acho que ele já é um esporte bem mais específico. Ou que a galera já chegou ali e já teve que preparar pelo menos um dos três esportes, né? Mas no ciclismo, cara, aqui eu já vi, já fui em essas que eles chamam de provas cicloturistas, né? Que é tipo como se fosse uma etapa de ciclismo. Ciclismo, pra aberto ao público. Cara, a galera muito fora de forma e corrida de rua, mesma coisa, cara. Agora, o que tu tinha comentado ali da galera cuidar, lesão, enfim, esse tipo de coisa. O que eu vejo aqui, o uso do fisioterapeuta. Esse é um profissional que é assim. Todo mundo tem o seu fisioterapeuta. É igual o cara tem o treinador dele e o cara tem o físico. O fisioterapeuta aqui, ele tem um papel bem mais protagonista na preparação de qualquer atleta, né? Seja ele nadador, corredor, ciclista, triatleta, enfim. Todo mundo tem um massagista, fisioterapeuta, enfim, um osteópata. A galera toda usa bastante esse tipo de recurso, até porque ele não é muito limitado, né? Tem muito profissional dessa área. É acessível o preço? É acessível, exatamente. Inclusive as terapias alternativas, como o uso de ventosa ou até a própria cultura, né? Que já é um ramo da medicina aí que tu entende um pouco mais. Tem o pai que trabalha com isso, né? Sim, sim. Isso tem bastante também o uso desse tipo de tratamentos alternativos. Tratamentos de trabalho. Exatamente. E a técnica, como é que o pessoal vê aí? Como é que o pessoal via? O que você sentiu? Se você viu um grande impacto quando você começou a trabalhar e treinar com a gente, né? Porque eu fui o seu treinador durante um bom tempo aí, até você subir para a primeira divisão. E a gente preferia que você ficasse com o seu treinador aí, que está te olhando aí direto. Mais ou menos. Cara, então, aqui o preparo técnico da questão da corrida, ele é mais conhecido, por assim dizer. Eu não vou dizer mais aplicado que no Brasil, porque isso não é verdade. Aqui, igual que aí, a galera que conhece os educativos e trabalha a técnica, tem quem passa totalmente de treinar esse tipo de coisa. Conhece, conhece, mas não faz, né? E tem quem, enfim, né? Quem aplica no dia a dia mesmo. O que sim, ele é mais difundido aqui. Como as escolas de atletismo são muito comuns, tu falar em educativos de corrida aqui não é uma coisa que soa estranha para ninguém. Tipo, todo mundo sabe o que é o skipping, eles fazem no colégio, isso que eu já vi também. Eu já pensei com professores de educação física que dão aula... O desenvolvimento da prática esportiva é diferente, né? É diferente. Eles conhecem essas ferramentas, embora não apliquem, desde muito mais cedo do que a gente, né? E sem ter que buscar especificamente esse tipo de coisa. Eu acho que no Brasil, cara, quando tu falar que educativo de corrida, XYZ serve para tal coisa, é só para um corredor que está bem interessado em aprender sobre o tema mesmo. Aqui já é uma coisa que é, mesmo que tu nem corra na tua vida, tu sabe o que é um educativo, exercício técnica, por que as pessoas fazem isso, mesmo que tu não seja praticante de corrida em si. O que você está dizendo aí, Marcos, é que até você que tem essa experiência, né? Você dá aulas de natação para crianças também ainda no clube. É que a essência da educação física nas escolas, na educação primária ali, ela já é voltada para o esporte, né? Ela não tem esse viés recreativo e de movimentação como tem na maioria das escolas no Brasil, pelo menos na minha época, né? E hoje eu acho que acredito que continua da mesma forma, né, Andrei? Cara, eu saí da escola tem um tempo, né? Então... Eu digo aí o seu contato, quem dá aula, né? Tem os seus amigos que eu conheço, o Gabriel, que dá aula aí para as escolas. Eu sei. É que a educação física no Brasil, ela é muito mais do que só o esporte, né? Ela é o desenvolvimento do cidadão, do ser humano, de uma forma muito mais complexa. Aqui é vista o esporte, como é ainda a minha visão, como uma ferramenta para a vida, né? É a atividade, a prática esportiva como uma ferramenta para a vida e não como uma ferramenta de performance em si. De você se tornar um excelente atleta, de você trabalhar a performance com a criança. Você está trabalhando o desenvolvimento humano, que é um fundamento muito maior do que simplesmente o esporte, a performance. De você estar buscando ali uma melhor velocidade, de você estar buscando uma maior resistência da criança na prática esportiva. É muito mais uma questão de consciência corporal, é mais uma questão de resolução de problemas, resolução de problemas em conjunto. Então, é uma questão muito mais desenvolvimentista humana, a educação física, do que simplesmente você aprender a prática, aprender as regras de um esporte, aprender a prática do esporte. Onde que muitas vezes, e ainda ocorre muito no Brasil, que é o rola-bola, né? Porque muitas vezes o professor está cansado, os pais não entendem o que é educação física. O professor só joga a bola lá para o pessoal, o pessoal vai jogar bola durante um bimestre, no outro bimestre o pessoal vai jogar basquete, no outro bimestre é vôlei, no outro é handball. E assim você vai brincando, sendo que o esporte pode ser muito mais do que simplesmente você aprender a jogar uma bola na sexta, você saber que são cinco na quadra, são seis, esse esporte aqui pratica com dez na linha e um no gol, alguma coisa nesse sentido. Então, acaba que o esporte, a base do esporte é muito maior do que deveria ser uma ferramenta. E certo nível, certa idade, você começa a especificar um pouco mais isso, onde você começa a trabalhar a performance dentro do esporte. Só que aí já, por falta de espaço nas escolas, por falta de interesse muitas vezes, e por falta de toda essa estrutura governamental mesmo, de campeonatos de base, interesses para o aluno e se dedicando ao esporte e crescendo, por falta de um mercado também dos adolescentes ali, para o cara ir se querendo desenvolver a prática esportiva, isso acaba sendo esquecido. Aí você não tem essa base, não tem esse trabalho onde deveria se ter na escola. porque simplesmente o pessoal está pensando que na escola o cara quer passar no vestibular, pronto, acabou. O curso técnico, se o cara não quiser ir para a faculdade, se ele quiser, pô, eu quero ser mecânico, pô, o cara quer ser mecânico, ele precisa ir para fazer vestibular? Não, ele pode já começar a trabalhar com o carro, como é que funciona, né? Os cursos técnicos, onde que isso também não é trabalhado muito na escola, é tudo trabalhado para o cara fazer o vestibular. Então, é toda uma linha que a gente tem que ir ajustando, trabalhando de acordo com o interesse. Qual é o interesse? O interesse do Estado e do governo, hoje em dia, parece que é preparar o cara para o vestibular. Aí, depois do cara preparar para o vestibular, é o cara se formar. Depois o cara está perdido, né? Mas aí a gente vai para um papo muito mais profundo do que simplesmente... E que inicia na infância, na preparação do cidadão, né? E que, para isso, que eu acho que a educação física, nos primeiros anos de vida, é fundamental para ir formando esse cidadão. E a visão da educação física tem que ser bem vista, né? Do que muito mais do que só um rola-bolo, recreacional, né? De ficar brincando, de gastar energia e não deixar as nossas crianças ficarem obesas. É mais ou menos... Está vendo? É para a gente entrevistar o Marco. Eu estou falando aqui de novo já há um momento. Não faço pergunta para você, mas não. É até para o Marco complementar o início da conversa aqui a respeito dessa parte. Então, aí, na prática, nas escolas, você vê que tem esse viésio de ensinar por meio da disciplina também, de ser melhor no esporte, levar um pouquinho mais a sério ali a preparação para um esporte, especificamente, mesmo na infância. Sim, o que acontece muito é que as escolas de esportes em geral, né? Por exemplo, escola de atletismo. Eles observam já, desde o início, nas escolas, em alguns testes físicos que eles têm que fazer aqui. E aqui eles têm nota também pelos testes físicos, né? Eles botam uma criança a correr, não sei quantas voltas em volta da quadra de futebol ali. Se dá tantas voltas, é nota tal. Se dá tantas voltas, nota tal. Então, eles têm um pouco de avaliação física aqui também, né? E nisso, esses clubes, por assim dizer, que tem categoria de base, que tem escola, eles já vão lá e puxam a galera para começar a competir, enfim, se a criança assim quiser, né? Ocorre um... Desculpa te interromper, mas ocorre uma parada, tipo, nos Estados Unidos, que gira muito dinheiro em torno do esporte escolar, gira muita visibilidade, onde as escolas são conhecidas pelos esportes, por terem bons desempenhos esportivos? Não ocorre a divisão, como nos Estados Unidos, que o time é da escola, mas sim ocorre muitas divisões de esporte escolar, né? Por exemplo, eles têm um campeonato de triatlon aqui específico para a idade escolar. E antes do campeonato de triatlon para a idade escolar, tem um pré-campeonato que eles chamam de nada corre. E eles consideram a bicicleta muito perigosa para baixas idades, né? Vamos dizer assim, menos de 10, 12 anos. Então, é natação na piscina e corrida na pista de atletismo. Somam os dois tempos, então tu já tem aí o multisporte, né? Que eles chamam assim, a primeira entrada para o multisporte. E isso a gente está falando de crianças de 6, 7, 8 anos. E tem dinheiro envolvido nisso, cara? Tem dinheiro envolvido de escola, da bolsa para atleta, das escolas, divulgarem, terem uma maior visibilidade na comunidade? Porque é... Eu não acho que seja considerável, Andrei. Existe, mas não acho que está perto do ideal e nem que seja como deveria. Por exemplo, eu conheço algum nadador aqui que, cara, tem índices para participar de campeonatos de nível altíssimo e eles não conseguem pegar a bolsa que o município aqui de Boiro, por exemplo, dá. Não estamos falando nem de Madrina. Estamos falando de uma cidade muito pequena no interior da Galícia e esse nadador que tem nível para disputar campeonato nacional e europeu não consegue pegar a bolsa porque ele não atinge o critério não sei quanto. e depois é super complicado, assim. Então, eu acho que nesse quesito da distribuição de mais incentivo financeiro para atletas aqui, ela está bem abaixo do que poderia ser, assim. Eu acho que a Europa poderia oferecer muito mais. Sempre é assim, né? Pessoas sempre querem mais. É, não, é que às vezes chega a ser injusto, né? Porque o jovem deixa de fazer alguma coisa porque aquilo não vai ter, simplesmente, nenhum benefício financeiro para ele. E em alguma idade, de repente, ali depois dos 17, 18 anos, a diferença financeira já começa a pesar, né? Porque o cara tem que ir para a faculdade, aí tem que morar sozinho, aí tem que pagar o apartamento dividido com os colegas, e aí ainda mais tem que treinar 20, 30 horas por semana. Cara, se isso não rende nenhum dinheiro, ele vai acabar não fazendo, né? Então, com certeza, é uma forma de o mercado ter que crescer, o mercado do esporte, porque aí é vender tudo, fazer a experiência, e não tem ninguém que saiba vender melhor do que os americanos, né? É, nisso daí, eles estão muito na frente, realmente. Então, gira dinheiro em tudo ali, gira dinheiro em tudo, então o cara consegue ganhar dinheiro em tudo naquele negócio. E você falou em crescer, né? Mas falando também do mercado profissional, né? Infelizmente, há um limite, né? O funil vai ficando cada vez melhor, né? Quando você vai subindo o nível ali da competição, e as vagas vão diminuindo. Então, realmente, tem gente que vai ficar pelo meio do caminho, né? Se o apelo não cresce para ter mais competições, e mais gente competindo no nível alto, para o cara chegar onde ele deseja, né? Na carreira profissional. Sim. Mas eu acho que é algo até que... O mercado é que regula isso, sabia, Tiago? Porque gera um certo funil para uma certa competição. Mas se você tem outras competições, então você tem mais funis, né? Digamos assim, onde mais pessoas conseguem ganhar. E quando a gente centra tudo numa competição só, é que é o grande problema. Você vê algumas soluções que até o próprio mercado americano encontra. Por exemplo, tem a NFL. A NFL não bate com a NHL, e não bate com o basquete, a NBA. As finais são em momentos diferentes, né? Só que aí, quem gosta de futebol americano mesmo, já estão criando a X Football, outro campeonato que começa logo depois da NFL, que já está com um patrocínio de uma... Acho que é a NBC, que está bancando ela, para criar, para voltar para o pessoal, para ter mais público, para gerar mais um campeonato, onde aqueles jogadores que não vão para a NFL, vão para essa XFL, se não me engano. E da mesma forma, os MMAs da vida, né? Que tem o UFC e tem outros campeonatos. Então, quando a gente consegue divulgar mais campeonatos, quando a gente abre esse funil, acaba que tem mais gente ganhando também. E esse funil é aumentado, né? Acho que é aí que bate muito do mercado. O mercado tem que trabalhar. Beleza. André, as perguntas que eu tinha para o Marcos aqui, a princípio, foram as que eu já coloquei. Mais alguma coisa aí para finalizar? Alguma coisa que você gostaria de complementar, Marcos, também? Em relação à sua experiência aí, um aprendizado para a gente no Brasil? Está com vontade de voltar para o Brasil? Cara, agora, nesse momento, talvez não, cara. Porque eu tenho medo de como é que vai ficar essa coisa toda do coronavírus aí. Aí está melhorando agora, né? Está bastante, cara. Aqui eles fazem um cálculo, que é o número de leitos na UTI para cada 100 mil habitantes, né? E tem que atingir certos números para a gente ir ganhando certas liberdades de volta aqui, que foi o critério que eles usaram para deixar a gente voltar a fazer esporte. E esse número está ficando cada vez mais bacana, se é que se pode dizer, né? Porque o número de mortos está caindo consideravelmente e o número de gente recuperada está aumentando muito. Então, nesse sentido, o cenário está razoavelmente otimista. Mas, enfim, não faltam previsões pessimistas para o futuro agora, até o final do ano. Então, não sei. Até mesmo porque a gente vai passar por uma recessão econômica. A Europa muito também. Mas, quando é para falar em recessão, aqui para as bandas de baixo, a gente tende a passar por um pior momento, né? Isso porque a gente ainda está atingindo o pico. Voltando para a pergunta que o Thiago tinha feito, cara, esportivamente falando, eu não trocaria aqui por, acho que, quase nenhum lugar, cara. Porque eu nunca fiz tanta prova gastando tanto pouco dinheiro na minha vida. O acesso ao material esportivo aqui é muito acessível, cara. Dá para comprar uma bicicleta bem legal gastando pouco. Dá para comprar um neoprene massa sem gastar um rio de dinheiro. não é uma coisa elitista, assim, né? Porque, às vezes, no Brasil, cara, eu entrava numa transição de uma prova de teatro e eu olhava assim, que é isso, cara? Sou mendigo aqui dessa galera, tipo, esse nego com as bicicletas galácticas, com uma pança gigante. E... Não entendo, cara. Era uma coisa meio... O clube do bolinha, assim, tipo... Isso não é só no Brasil, não. Isso é muito do próprio esporte que tenta trazer isso. O teatro não tem muito disso. Eu lembro lá em Montremblant, no Canadá, tinha um cara, meu irmão, sem sacanagem. Ele devia ter 1,65, 1,60 de altura, com 120 quilos em cima de uma Cervelo P5. Uma Cervelo P5 é uma bicicleta de 15 mil dólares, sacou? E o cara lá, pedalando nessa bicicletinha que não tem nem o canote, eu falei, esse troço vai quebrar, rapaz. Como é que esse cara está pedalando nesse negócio? O cara está lá, amarradão. Amarradão. Tem seu dinheiro, o cara faz o que quer. Tem dinheiro, não gasta, não vai. A gente não precisa também se excluir porque os outros estão fazendo diferente ou então... Não, com certeza não. Eu só sinto que aqui, cara, a coisa acaba sendo mais igualitária, né? Principalmente até pelo nível que a parada atinge aqui, cara. Qualquer provinha full record triatlo aqui tem 400 inscritos. Então, acaba que fica mais interessante competir. Porque é mais o esporte, né? E menos perfume. É, exatamente. É mais perfume. Mais esporte, exatamente. Eu lembrei de uma coisa aqui também, Marcos, quando eu estive no campeonato do Atlon, né? Corrida e bike. A gente pedalou alguns dias juntos aí. E por mais que a gente tenha melhorado bastante no Brasil, a gente vê que a diferença em relação ao respeito no trânsito com o atleta, seja o corredor ou o ciclista, que sofre mais ainda com o trânsito, é absurdo. A gente pegava umas vielas, André e o Marcos, pedalando, assim, de... Aquelas pistas simples, sem acostamento, né? Cheio de curva. Pai, se o cara estivesse na faixa contínua, com você ali, enquanto ele não achasse um local que ele pudesse ultrapassar, ele ficava atrás das duas bicicletas. Mesmo que as duas estivessem encostadinhas no campo. Assim, raridade aparecer um maluco mais doidão, assim, que ele vinha e passava. Mas, no geral, 95% das pessoas ficavam atrás da gente como se a gente fosse um carro, né? Cara, fina é uma coisa que não me acontece aqui. Eu não tenho nenhuma memória, assim, de quase ter morrido aqui. E no Brasil era todos os dias, quase, né, cara? Ainda mais porque eu treinava em Porto Alegre. E pra eu sair de fora de Porto Alegre, eu já tenho que perdalar 30 quilômetros. Então eu perdalava meio que dentro da cidade, assim. E aí, cara, era o cara contra os carros, né? Não tem o que fazer. Era a vida na roleta russa ali, a diário. E todo mundo sabe disso, né? Tanto que a galera pedala às 5, 6 da manhã pra não ter que cruzar com câncer. Eu não sei se isso aí que eu tô falando foi uma experiência de uma cidade menor como a sua, né? Que a gente tava aí com você, assim, nessa metrópole vão ser a mesma coisa. Mas, pelo menos, assim, a gente vê que é mais uma questão comportamental mesmo, né? Há um respeito maior, um respeito com a vida alheia, né? Do que a gente não tem aqui. Você tá pedalando igual a gente tava aí, numa faixa que é de carro. Cara, se o cara, aqui a maioria dos casos vai acontecer do cara parar do seu lado e começar a te xingar porque você tá pedalando, treinando na faixa que é pro carro, né? Impressionante. Fora que aqui é um esporte muito comum, um ciclismo, né? Acho que é o segundo ou terceiro esporte com mais gente federada aqui na Espanha. Só tá atrás de um... Eu acho que... De caça. Caça é um esporte, cara. Paz, isso é uma coisa bem infeliz que eu descobri quando cheguei aqui. Caça é um esporte. Então, como tem que estar federado pra ter a arma, e tem muita gente com arma aqui. Então, caça, eu sei que é o esporte que tem mais gente federada na Espanha. E logo depois já vem futebol, ciclismo, atletismo. Então, é comum que tu tenha alguém conhecido, alguém na família ou alguém que anda de bicicleta. É muito raro tu não entender isso. Faz parte do dia a dia de todo mundo, né? É, que isso não é um esporte bem comum de ser praticado. Então, tu vê uma pessoa andando na rua de bicicleta, lógico que o cara tá treinando. Ele não tá deixando de ir pra passear na praia, pra passear na estrada. Se o cara tá na estrada que o cara tá treinando. Então, isso eu acho que o pessoal tem bem entendido aqui também. Facilita bastante o respeito. Show. Cultura mesmo, né? Desenvolvida nesse sentido. Então, beleza, Marcão. Na minha parte aqui, fechou. Não, já falamos demais. Obrigado aí pela... Dá pra ficar falando muito, mas aí é muita coisa. Vamos gravar outro. Vamos gravar outro. Então, valeu, Marcão. Valeu, Andrei. Valeu, galera. Vamos que vamos. Abraço. E muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até agora. Espero que tenham gostado desse bate-papo que possa trazer alguma ideia nova. Espero que tenha valido a pena ter escutado a gente. Compartilhar a informação. com alguma dúvida. Só mandar pra nós aí que a gente responde tranquilo. Tem um cara do atendimento aí bom pra responder os negócios. Valeu, Marcão. Valeu, Diagão. Até o próximo episódio. Valeu. 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 Valeu.